Fala pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo e dessa vez vai ser Hitman, mas diferente dos outros vídeos, eu vou estar trazendo as curiosidades e os easter eggs da trilogia Hitman, ok? Dessa nova trilogia que é o mundo do assassinato, e eu decidi fazer isso porque eu já fiz isso com os outros Hitman, inclusive se você não viu, vou estar deixando o link da lista de reprodução dessa minha saga de easter eggs do Hitman, porque eu já fiz os vídeos do Hitman Absolution e já fiz easter eggs também do Hitman Blood Money, o link tem na descrição do vídeo em no card se vocês quiserem ver, ok? Aqui na trilogia eu vou estar fazendo cada vídeo um mapa diferente, tá? E o de hoje vai ser Paris, beleza? Eu vou estar fazendo no Hitman 2, porque já está tudo legendado em português e eu não vou ter o trabalho de estar legendando, tá? Não tudo. Mas assim, funciona em qualquer Hitman, quase todos, tá? Funcionam em qualquer Hitman, é... se não me engano, os desse vídeo funcionam em qualquer Hitman, ok? Mas alguns outros não, mas aí eu falo conforme for fazendo os vídeos, ok? Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, tá? Porque assim eu vou saber que vocês querem ver mais vídeos. Então vamos lá, vamos chegar de enrolação que já foi um tempinho aqui de vídeo só batendo papo. Bom, pessoal, uma coisa que vocês precisam saber é que Hitman, ele tem várias referências ao James Bond, né? Ao 007, pra quem não sabe. E aqui, ó, no prólogo do jogo, bem na introdução, na introdução, né? Entre a primeira missão e a segunda, entre a primeira missão, treino e a prova final, É, então, a parte do interrogatório, tá? E aquilo é uma referência ao filme 007, Skyfall, né? No filme, tem um momento que mostra o interrogatório, e é praticamente idêntico ao interrogatório aqui dessa cena do Hitman, ok? Olha aí pra vocês verem se não é idêntico ou não. Você está certeza disso? Eu estou. Não há second chances, Miss Burnwood. Não aqui. Eu escolho ele. Eu posso enquadrar o porquê? Um pedaço absurdo, antisocial, apathético e inresponsável. Eu gostaria de começar com a associação de palavras. Ok, pessoal, a próxima easter egg tá nessa missão aqui, na missão, na prova final, tá? E é bem aqui nesse cantinho. É tipo assim, um easter egg manjado já, né? É meio que um meme. Deixa eu pegar a distância do cara ali. É meio que um meme entre os desenvolvedores, tá? Mas vindo aqui, ó, nesse papel aqui, nesse, sei lá, que bagulho que é esse, você vê que tá escrito ali, ó. Nós precisamos de mais detalhe, Alan. Vou ver se eu dou um zoom aí pra vocês verem melhor, tá? Isso é uma referência... Ah, é uma referência meio que um meme, tá? Ai, meu Deus. É, tem um diretor que chama Alan, tá? E ele começou esse meme. Tem um easter egg lá no Ritmo Blood Money. Que se você é naquela missão Uma Dança com o Demônio, lá na parte do frigorífico, né? Onde fica as carnes congeladas. Tem tipo um... Tipo um negocinho, né? Um negocinho com... Com a lagosta em cima, se eu não me falo na memória. E se você pegar a lagosta e olhar a descrição, vai estar escrito... Alan, adicione mais detalhes. Isso aqui, basicamente, é uma referência àquilo, tá? Isso... Essa frase, tá? Alan, adicione mais detalhes. Virou um meme na saga Ritmo. Então, assim... A partir daqui, cara. Daqui pra frente, sempre vai ter esse meme, tá? Acho que em todos os mapas tem esse meme. No Ritmo Absoluto também tem esse meme, tá? Se você quer ver, só conferir o vídeo e a adição do vídeo em no card, ok? E, cara, isso aqui é o meme, tá? Alan, adicione mais detalhes. E isso aqui vai aparecer muito mais no decorrer dos vídeos de easter egg, ok? Então, bora pro próximo, que já é no mapa de Paris. O próximo easter egg é aqui na parte do leilão, tá? Se você começar no leilão da Iago, depois de um tempo, a Dallian Margolis vai chegar e vai se apresentar, né? Pro 47. E vai perguntar pra ele qual que é o nome dele. E aqui, nesse momento, ele vai se identificar como o Sr. Reaper, né? E, cara, se vocês não sabem, esse nome que ele usa, tá? Reaper, é uma referência ao Ritmo Codename 47. Porque foi nele que ele usou esse nome falso, né, Tobias Reaper, pela primeira vez. Então, aqui, cara, é uma referência a esse nome. E como o outro easter egg que eu mostrei, né? A partir daqui também, ele sempre começou a usar o mesmo codinome, tá? Que é o Tobias Reaper. Então, tá aí, eu vou mostrar pra vocês, ele se apresentando pra ela. Boa noite. Eu não acredito que nós tínhamos o prazer, senhor... Reaper. Tobias Reaper. Eu sou um amigo dos Victor. Eu entendo. Eu desejo que eu tenha sido informado. Bem, não importa. Enfim da aucação, Sr. Reaper. Eu vou ver você depois. Estou ansioso para ela. Eu fiz uma reservação por dois dias. E o que foi o nome, por favor? Sr. Tobias Reaper. Nós temos uma boa sala para você, Sr. Reaper. Você poderia colocar o sol aqui? Ok. O próximo easter egg é a imagem do tablet, tá? É difícil de mostrar a imagem do tablet. Mas, assim, é... Eu vou tentar achar uma imagem na internet, tá? E vou colocar aí pra vocês verem. E, tipo, nem todos os tablets também são iguais, tá? Alguns tablets têm imagens diferentes. Mas, basicamente, falando, é, tipo assim... Em alguns tablets, você pode ver... Ah, tá vendo? O tablet fica mudando de imagem, né? Então, dependendo da tela que estiver mostrando, tem algumas referências ao Hitman Blood Money, tá? Outras referências também. Mas, a maioria é o Hitman Blood Money. Então, no tablet, você pode ver uma imagem do próprio 47, né? O próprio agente 47. Você vê uma imagem, também, do Vini Sinistra, que é um dos alvos ali do Hitman Blood Money. Você também pode ver a imagem do Mohamed Bin Faisal Khal Khalifa. Que é, tipo, um sheik daquela missão do cassino em Las Vegas, tá? Você também pode ver a imagem daquele cadeirante, que também é do Hitman Blood Money, que é o Alexander Cain. Ele também aparece aí nesse tablet. Você também pode ver a foto do capitão do barco, que é o Skip Muldoon. Que é aquela missão lá do... Esqueci o nome do lugar. Acho que é o Texas. Eu não lembro agora. Mas aparece ele também. Você consegue ver a imagem do Arthur Edwards, que é algo meio inesperado, né? Mas aparece também. E também você vê uma, tipo, uma imagem do Lucas... Do japonêsinho, que o Lucas Gray matou dentro do carro. Em uma das cultsands aqui, tá? Do jogo, o Lucas Gray, ele meio que mata um japonês dentro do carro pra pegar uma chave. Pra abrir o cofre lá, né? E esse japonês... A foto... A imagem desse japonêsinho também aparece aqui, tá? E, cara, tipo, é um baita do easter egg, né? Porque aparece imagens nada a ver no tablet aqui das pessoas. Então é isso aí. Bora pro próximo. Ok, pessoal. Como eu já disse, né? O Hitman, ele tem algumas referências a 007, tá? E aqui o esquema é o seguinte. Você precisa vir nessa missão, tá? Com essa roupa aqui, ó. Que é o Smoking, tá? E em inglês, se não me engano, é Tuxedo que chama. Mas enfim... Ixi, que barulho. Mas enfim, você precisa estar de Smoking, tá? É uma referência ao 007. Não me lembro qual é o nome do filme, mas é 007. Vindo com o Smoking, ou nesse guarda, ou naquele ali, tá? Um dos dois vai falar. Às vezes não acontece, tá? Você precisa dar uma voltinha e voltar que ele fala, tá? Não é sempre de primeira que acontece. Mas ele vai falar alguma coisa referente ao filme. E eu vou tentar, tipo, vou tentar legendar o que ele vai falar. E vou colocar a referência logo do lado. Dressa para matar, senhor. É, certo. Você tem que terminar comigo e me esconder em um burro de algum lugar para entrar por aqui. Não, mas, sinceramente, eu não posso deixar você entrar. Por favor, mova-se. Ok, vocês ouviram aí, né? É, é isso aí que ele fala, tá? É, pode ser qualquer um desses quatro, tá? Fiquei rodando aqui, até um dos quatro falar, tá? Mas enfim, o próximo Easter Egg também é do mesmo jeito, tá? Você precisa estar com o Smoke. Por isso que eu já comecei lá no leilão lá em cima, tá? Porque o leilão já te dá o Smoke, tá? Mas se você não tiver o leilão desbloqueado, né? Você provavelmente vai ter o Smoke. Mas enfim, vindo aqui pro lado esquerdo, Nessa parte aqui onde fica o pessoal do... Do... Ah, aqui do bagulho de moda aqui. Eles vão falar outra referência 007, tá? Qualquer um desses dois. E é o mesmo esquema. Nem sempre eles falam de primeiro. Talvez você precise ficar dando uma voltinha e ficar vindo aqui até um deles falar, tá? Então é só o mesmo esquema. Vou mostrar... Vou cortar, né? Até um deles falar. E vou mostrar a referência logo em seguida. Ok, Sr. Bond. Eu tenho medo que isso seja sem limites. Mesmo para você. Então, ah... Vá encontrar um martini shake-a-nuts em algum lugar de outro, ok? Tá aí, ó. Essa é a outra referência aí. Bom, a próxima referência tá bem aqui do lado, ó. É nessa van branca aqui, tá? E se você pode ver, ó. É uma van branca de sushi. Só que tá escrito aqui, ó. É um mini e um coisinha ali do lado. Isso aqui é uma referência ao jogo Mini Ninja. Que também é da IO Interactive. Tá? É... É a logo, mano. É praticamente a mesma, tá? É mini e esse negocinho vermelho aí que era para ser o Ninja. Mas enfim. Essa é a referência, tá? Do Mini Ninja. Numa van de sushi branca. Então tá aí. Se você quiser um sushi também, ó. É só você ligar nesse número aí, beleza? Então é isso aí. Bora pro próximo. Ok, pessoal. A próxima referência é bem aqui, tá? É... O problema é que ela é bem... Tipo assim... É uma... Tipo assim, a gente vai atirar num lugar específico. E uma voz vai falar Nice Shot. Só que ela é bem baixinha, tá? Então eu vou tentar dar um jeito aí de... Vocês escutarem, ok? Essa missão aqui não é o único lugar que tem isso, tá? E nas outras missões também, se você der um tiro em um lugar específico. Alguém do nada fala Nice Shot, tá? Que é bom tiro. Belo tiro, alguma coisa assim. E aqui em Paris, é esse lugar aqui, tá? Você vai subir aqui com uma sniper, que eu já deixei ali estrategicamente posicionada. Vai mirar ali, ó. Nesse lugar, nesse prédio. E vai ter uma garrafa de champanhe ali. E aí você atira na garrafa. E é isso aí. Não sei se vocês escutaram, tá? Mas espero que vocês tenham escutado. É bem baixinho. Nice Shot. Really? E é isso aí. Esse que é o easter egg, tá? Dessa parte. É uma coisa esquisita que acontece do nada. Mas tá aí. Então, bora pro próximo. Ok, pessoal. O próximo easter egg, ó. Pra você poder fazer ele. Você tem que vir nesse local aqui, tá? É... Que fica aqui nessa área escondida. Onde os segurança ficam vendo as câmeras. Aqui no fundo, ó. Vai ter uma roupa do vampiro mágico, tá? E isso aqui é o pontapé inicial. Pra quem não sabe, ó. Essa aqui é a roupa do vampiro mágico. E é o seguinte. Agora a gente vai ter que descer lá no estacionamento. Lá embaixo. Só que do lado de fora. Ok? E aí você tem que... Dar um jeito de chegar lá. Tá? Dar um jeito aí. Eu acho que eu não vou mostrar eu fazendo isso. Se bem que eu já meio que tô mostrando. E além de tá mostrando, eu acho que eu peguei o caminhar. Não, peguei não. E aí você tem que ir lá pra fora. Tá lá naquela fonte. Lá na entrada do... Na entrada do lugar. É bem aqui, ó. O que a gente precisa aí, ó. Bem aqui. Ok, pessoal. Cheguei, tá? Chegando aqui na fonte, ó. A gente vai virar à esquerda, tá? No meu sentido aqui, à esquerda, tá? Aqui nesse carro amarelo. E aquele segurança ali, ó. Ele vai falar alguma coisa referente a... Tipo... A evento de cosplay, tá? Então ele não vai deixar a gente entrar. E é esse que é o easter egg, tá? E é aquele mesmo esquema. Nem sempre fala de primeira. Às vezes você precisa dar uma voltinha. E depois vir aqui que uma hora ele vai falar, tá? Mas enfim. Não, não, não. Não é aquele tipo de partida, Sr. Drácula. Aquele tipo não é apreciado aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Vem vantar. Você pode fazer isso? Espere na fã. Tchau. Nós ainda temos algumas entrevistas. Sim, você pode... É isso aí, ó. Referência do Drácula. Ele fala do mesmo junto. Então, esse aí é o easter egg, ok? Bem simples. Então, bora pro próximo. Eu vou deixar você entrar se você me dê uma vida eterno. Se não, move on, buddy. Find another way. O que? Você acha que isso é uma brincadeira? Whatever. Eu não me importo. Você não está vindo aqui, vampiro. Ridiculous. Ok, pessoal. O próximo easter egg é aqui na missão Ladrões de Feriado, tá? Ou como está aqui, né? Ladrões de Fim de Ano. Aquela do Papai Noel, né? Que é do Natal. E a referência aqui é o seguinte. São os dois alvos, tá? O Harry e o Marvin. Esses dois, eles são a referência ao filme Esqueceram de Mim. Cara, quem tem uma certa idade aí, quando você já viu esse filme, Esqueceram de Mim. E os bandidos lá, né? Que atacam o Kevin, acho que é o nome do molequinho. É, tipo, tem o mesmo nome e a aparência também é bem parecida, tá? Com os bandidos lá do filme. E eles chamam o Harry e o Marvin, tá? Então essa aqui é uma referência ao filme Esqueceram de Mim. Outro detalhe é que possui um desafio. Difícil eu achar esse desafio aqui agora, hein? Esse aqui, ó. Este daqui. Não? Não? Ho, ho, ho. Cadê? Ajuda o Papai Noel. Esse... Ah, cara. Esse aqui, ó. Mal Menino 47. Nocautear o Marvin com três tijolos. Isso aqui também é uma referência ao filme Esqueceram de Mim, tá? Em algum filme aí, em algum momento, tem uma cena que o Kevin, ele taca três tijolos no carinha lá embaixo, tá? Só que ele erra o cara e acerta o outro bandido. Três tijoladas nele. E aqui é basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai ter que pegar o tijolo e tacar três vezes no mesmo carro. Então, esse desafio é uma referência àquela cena do filme. Que eu também vou mostrar aí pra vocês, ok? Então, tá aí. São duas referências ao filme Esqueceram de Mim. Então, bora pro próximo. Que também é aqui no Ladrões de Feriados. Ok, pessoal. Aqui nessa emissão de Ladrões de Feriados, como eu já disse. Aqui nessa parte onde fica o pessoal se maquiando, vai ter essa maquete aqui, tá? Que, inclusive, tá diferente. Se eu não me engano, tá diferente. Acho que a maquete não é assim, não. Mas, enfim, não é isso que eu quero mostrar pra vocês. A referência fica aqui atrás, ó. Nessa porta. Vai ter um presente, ó. Se você abrir esse presente, vai aparecer uma doze. E uma rosa. E isso aqui é uma referência ao filme Exterminador do Futuro 2. Porque tem uma cena no filme, onde o Schwarzenegger lá, né? O Exterminador. Ele meio que abre um presente e lá dentro é uma doze e algumas rosas. Então, é uma referência àquele filme, tá? Mas também não é só isso, tá? Isso aqui também é uma referência a uma cena do Hitman Codename 47. Na missão Traditions of Trade. Tem uma cena lá que a gente conversa com Karina no balcão, uma espécie de balcão. E depois ele meio que tira um presente, tá? E abrindo o presente, tem exatamente uma doze e uma rosa. Bom dia a você, senhor. Como posso te ajudar? Eu estou aqui para pegar uma delívida especial para o Hell Wolf. Deixe-me ver. Isso é certo. Aqui você está. Isso aqui faz referência a duas coisas diferentes. Bem bacana. Mas enfim, bora para o próximo. Bom pessoal, o último Série G de Paris que eu vou mostrar para vocês fica aqui no leilão da Iago. Só que você precisa entrar aqui usando o criador de contrasto, tá? Porque assim a gente pode ver o nome de cada um. Mas enfim, a primeira referência que tem aqui é referente a um personagem da DC Comics. Conhecido como Carmine Falco. Que para quem manja de DC, coisa que eu não manjo, não sei nada de DC, quase nada. Tem um personagem lá que chama Carmine Falco. Então isso aqui é uma referência àquele Carmine Falco. Só pelo nome mesmo. Mas está aí. A outra referência é referente ao Game of Thrones, né? O Lorde de Winterfell. Ele se chama Edward Stark. E aqui está ele, ó. Nosso querido Lorde de Winterfell. Edward Stark. Lord Stark para os mais íntimos. Então está aí. Referência à Game of Thrones. Então é isso aí, pessoal. Essas são todas as referências de Paris e daquela missão treino também, tá? Das instalações da Ica. Assim, não são todas, todas, tá? Isso aqui são mesmo os mais interessantes que eu achei. E assim, Paris é o mapa mais fraquinho que tem, tá? Os outros mapas, meus amigos, tem cada easter egg e curiosidade top, cara. Vocês vão ficar de cara. Então não percam o próximo vídeo de curiosidades easter eggs de Hitman, ok? E lembrando, tá? Não esqueça de deixar o like aí, porque assim eu vou saber que vocês querem ver mais desses vídeos. E aí eu continuo a fazer cada vez mais, ok? Então é isso aí. Se vocês tenham gostado desse vídeo, talvez tenha ficado um pouco longo, eu não sei, tá? Aqui no meu script está quase 40 minutos, né? Não sei como é que vai ficar da frente a editar. Mas é isso aí. Se vocês tenham gostado, não esqueça de conferir os links na descrição do vídeo e no card. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Fui. E até mais. Fui. Fui.